Detox Produções, o número 1 da NETE Tem vizinho bom, tem vizinho que não é bom Tem vizinha boa, tem vizinha que não é boa Na porta da minha casa me meteram mina Na porta do meu salo colocaram mina Cala, já não tô a andar, tem nada a pensar Querei me matar, mas não vou me aguentar Pisei em Piana, pisei no Sambila Pisei no Rangela, pisei no Cacenga Cala, tala ué, tala ué, tala ué, tala mamá Cala, tala ué, tala ué, tala ué, tala papá Cala, tala mamá, tala, tala papá Cala, tala ué, tala mamá Nós não gostamos daquilo que temos Desta realidade em que vivemos A vida dura pra todos Só colhemos aquilo que plantamos Filho Tungana tá na via É língua da filosofia Os testarão digam histórias Mas nós trouxemos geografia Caçucuta e sépalo muca Investe pasto, trouxe fruta Perguntem só no feijoada Se aquela volta é memória curta Papás ali, minha tropa de gala Posso picar em mim pautala Com feridas, quem não cansara Bato no R e também nutala Tais molhado, rasgado e roto Minha frota em pó, fura parte de coco Nem que dentares, não parque o foco Deus deu a vida mesmo E seus filhos mostram o caminho da salvação Mas os desviaram o caminho Por metadeismo e sem noção Não vive só no Cacenga Também habita em todos os setores Coitada da minha vizinha Pensou na mini, deixa de dois Tipo a maioria das dois Isto é obra de satanás Vamos gabarres do coração Mano a dobros, joelhos e louva Isto é elenco do rangel Portanto não fala o que não sabe Não estrega a nossa vibe Estão a coordenar o R Isto não é segredo e você sabe Engana sabe no comando E a tua maldata aqui não cabe Perceba-se Perceba-se Na porta da minha casa me meteram mine Na porta do meu salo colocaram mina Tala Januto anda Tala Perceba-se Tala E lei mi mata Mãe no comia weta Tala Pisei ekviana Tala Pisei nusambila Tala Pisei nusrajel Pisei nuskanzenga Corre, corre tipo de boca Tó tambaia, o papata Fura, fura, cafuca, fuca A voz sem bengala Aqui não apanha a bata Podem chamar os magalas Tocar sangue qualquer banda A banda só isso Magalas a falarem da mim Dão um passo Azuzum Até Cordinho já fala de mim Um gajo Silvia luta O culto A esse mambo não tem cura Ocupo teu tempo a fazer o bem Da valor a quem tu amas Mama E nem quando o rancho é o clássico Não emitimos os factos Tala Pobê Tala Uê Depois do rancho já nem mesmo Mas será que ele ainda está lá? Eu tenho a banda abençoada E não vou pisar na força dela Parece que o mundo está no fim Mas isso está comprando a braça Mete na porta Para depois querem da tua desgraça Me pergunto qual é a graça Ave marinha já de graça Me apresento sou amoroso E peço a Jesus todo poderoso Que tem mais uma foda no mundo Se no rancho não tiver espaço Por favor suspeita no dala No rancho até o avô sem labra Vai se dedicar a pura dala E falem com o rancho já nem mesmo Espero que você aprenda Da forma que foi surpreendido até parece que a trufa se prenda Tanta Alice e outros bairros mais Tão no meio que o rancho já nem mesmo Na porta da minha casa me meteram mine Na porta do meu saldo colocaram mina Tambor do meu saldo colocaram Talá, tala ué, tala ué, tala mamá Talá, tala ué, tala ué, tala papá Talá, tala mamá, tala, tala papá Talá, tala ué, tala mamá Talá, 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 tala, 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 tala Muito cuidado, mano, no trabalho Pequena coisa querem se invejar, querem se odeiar, querem se matar Pum, 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 ta, 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 ta Esse é o time que está pipoca Chefe, ele tá na quem tá vim falar Talá não é bom, talá não é fiche Nemo no gueto, nemo na city Analisando, fico pensando, a lamentando Fico chorando, me perguntando, fico de quentado Deus ilumina o elenco do Rangel O rosto é carta fora do baralho Foco no trabalho, no trabalho, o foco Quem me manda tá lá, tô feito e se pouco Uou, tô feito e se pouco O Linaico, a Faia e a Caia Eu sou primo do Kauaia Irmão da Neuze e a Nara Sou o orgulho da pensão praia Kudibana, kudibakesta E kudimina, kudilou A quem falou isso, não falou a to Fazem belenga, sumbombo, loyami Quita de Wadiboto, ei, eu a banga que bepala-me Movimento tá controlado Recebe um culi do Kauaia E o chão que pisa é abençoado Tipo Gratibulina e Comba Mata fraco, fico da Comba Na cantina faço de comba Terrorismo, torre, uma bomba Nguelengue tava armado em Dung Dile, bumbei, tudo a mata teu A minha rima, rima, tua rima O mô canto, canta mais que o teu Não passo dupla, sem equina Pra ensinar como é que se rima O vosso chefe é Monguelengue, derrima Vão me pagar propina Carlito Andomone, vocês vão me pagar propina Se eu estudei, estuda também Procurei emprego, procura também Amigo que ajudei, hoje quero me matar O filho conheci, hoje tá me feitiçar Na noite já tá dando medo Embaneiro virou profeta Gato não ficou polícia Enquanto eu tava estuda Ficava no banco a roubar Hoje em dia se formei E agora querem vir me matar O mundo, papo, tá dando medo Uns acreditam no senhor E outros acreditam no feitiço Domingos já não vão na igreja Trocaram Jesus com a cerveja É de águas em boi de couro Mas a noite então é virar ninja Não posso meter roupa nova Focam a fama que roubei botigas Não posso meter roupa nova Focam a fama que roubei botigas Cala 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 Peace.